Yo, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo GTAzinho pra vocês Lembrando, se você gosta de GTA aqui no canal, larga aquele like forte O canal do Podcred Games que participou, tá aí na descrição, tá? Chega lá, que o cara é foda pra caralho A gente gravou mais também, se vocês querem mais, comenta aí embaixo E deixa seu like, eu vou dar uma meta aqui de 800 likes O vídeo de GTA é bem fraquinho, mas 800 likes pra me trazer o próximo vídeo de GTA Conto com vocês, deu um puta trabalho fazer esse vídeo aqui, viu? Eu vou pegar a GoPro com meu amigo pra me poder gravar dele e vlog com a minha BMX Vocês vão gostar pra caralho, tenho certeza Mandar um salve aí para o Carlos Magnata Ele achou o BMX que tava no vídeo de Rainbow Six aí, que saiu um tempinho atrás aí Tamo junto, mano, salve aí, é nóis A BMX tava exatamente no tempo, 5 minutos e 3 segundos, certinho Na hora que apareceu, já valeu Tamo junto, fica com o vídeo, tá bem bacana, é nóis, e falou Você grava separado as duas ou grava tudo junto e depois você separa? Tudo separado É mesmo? É sim Vamos lá, hein, agora eu vou ganhar Não vai ganhar porra nenhuma, moleque Vou sambar na caralho Você tava em GTA? Eu acho que sim Nossa, vocês vão, vocês tão ferrados, na moral Já vou apertando quadrado aqui, né, que é o rei da... Eu sabia que tinha que subir aqui Ué, mentira Ô, pode crer Oi Tu conhece o Bambam? Não Não? Ele faz Bill, sabia? Ô, porra, errei Você já conseguiu subir aí? Mano, acabei de subir É meio enrolé ficar subindo aqui, mas beleza Tô indo reto, tô indo reto, tô indo, tô conseguindo Cheguei, cheguei Sai fora, cuzão Otário Dei uma porrada em alguém, moleque, mas eu caí duro também Esse é o tal do Mula Eu tô aqui girando aqui Mano, aqui é um lugar perfeito pra deixar mínimo de aproximidade de coisa assim Como é que eu falo? Não consigo gravar muito bem o que você falou Porque você fala de uma maneira burra Calma aqui Ai, passei direto, cuzão Chupa, seu otário Tá de sacanagem que você passou direto nessa bodega aí Na mina ou pra... Moleque, eu ia sambar, moleque Pegou o segundo checkpoint, já? Ladrão Peguei Que isso, mano Que viciado Ai, quanto tempo que eu não jogo GTA, moleque Eu sou safado, na moral Eu sou safadão Bora, moleque Aqui é cachorrão safado, moleque Caramba, sério que agora eu que vou tomar NC Vai tomar Vai tomar O famoso Quantas fotos? Duas? Tchau Vai tomar NC Ah, mano Quase passei, hein Tá ferrado Tá ferrado Tô deixando um monte de presentinho aqui, moleque Foda-se Vai pegar tudo no Lucas aí Se tu passar o Lucas, tu pega o outro Ai, quase passei, mano Falei, falei que eu ia pegar um Foi, foi Essas minas de proximidade é correr de safado, mano Na moral, vai se ferrar Ó, deixa bastante mina aí pra passar o Lucas Moleque, que tanto cano é esse aqui, moleque Nossa senhora Caramba, mano Bora, motinha Só buscando motinha Só buscando motinha Matei, matei Ufa, matei Mano Ai, ai, mas tem muito cano aqui, moleque Vai ter muito cano, bicho Ah, não A moto subiu junto Bugou a porra toda Olha lá, olha lá Vai, vai, caralho Mas esses dois ainda tá em cima, maluco Vambora, mano Vamos andar Você que tá longe demais Nossa, tá me matando aqui, mano Pô, desculpa, mano Não foi essa a intenção Agora, cuzão Tem mais mina? Acabou as mina Que merda, hein? Caralho São 56 checkpoints Eu matei? Porra, de novo? Nossa, eu sou muito bom Certamente que sim Pô, tem como ver essas bombas no chão, velho? Não tô enxergando nada Você é surdo? Não Você é cego Ai, ai, ai Não, não, não Mano, eu tô sambando aqui Nossa, perder pro Lucas é vergonha Não Perder pra mim é vergonha, fera É verdade Bora, gente Eu vou dar uma volta em vocês E vocês estão aí ainda Mano, eu achei que eu era ruim, maluco Na moral Ainda bem que eu achei vocês Ih, eu esqueci de pegar um checkpoint Desonra Desonra pra toda a sua família Que dó Que dó Não cai não, não cai não, não cai não, não cai não Que dó a égua O cara falou que ficou 40 minutos nessa corrida aqui Eu falei, pô, a corrida deve ser difícil pra caralho Essa parte aqui é chata, hein Essa parte da ponta aqui é chata, hein Ah, mano, você me matou, Lu Isso aí, se matem aí Deixou aqui de boa Tranquilo Tá lavourado Moleque, essa ponta nervosa, na moral Vai se ferrar Ô, Descer Pô, o Lucas conseguiu pegar o outro checkpoint aí? Passou do prédio? Ah, eu não sei Quer saber de mim Caraca, mano O Igor já tá lá na frente, mano Cê é louco, mano É de ponta em ponta aqui mesmo? Que merda, hein É louco, esse bagulho aqui é chato pra caralho, moleque Bora, moleque Bora que nós é mito nessa porra Aí, aí, aí Vai devagar, 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 devagar Moleque, isso aqui é uma corrida meia complexa Uhul É que eu vou no foda-se porque eu sou o bichão mesmo Falei que eu sou o bichão porra nenhuma Vambora, moleque Sobe, moleque Sobe no bagulho Vambora Dá um pulinho Isso, garoto Olha que esses viados estão me acompanhando Tá não, tá muito longe Ih, meu irmão Vou até voltar pra matar os seis aí Não tem necessidade, isso Eu sou um noob, velho Bora arrampar aqui, moleque Aqui mesmo Backflip aqui, ó Coisa de BMX Eita, cai duro Bora Mano, joga pra caralho, na moral Passei da metade do checkpoint Oh, shit Oh, shit Oh, shit Oh, shit Yeah, 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 yeah Que demais Oh, yeah Chega Chega aí Ô, filhão Vambora aí, ó Vocês dois Eita, porra Pera aí Não consegue, né Safadeza Safadeza esse negócio aí, ó Tem que pular o bagulho aqui, ó O que aconteceu aí, mano? Não interessa pra você, palhaço O bagulho não avisou que era pra ir rápido Olha, se avisasse que era pra ir rápido Eu já tinha passado, ó Igual passei agora Vou com a cara no pau, quer ver? Passou, passou? Passamos, caralho Opa, a gente tem que entrar no túnel agora, moleque Agora sim Agora eu gostei Vou passar na catraca aqui Que eu sou vida louca Mano, o cara que fez essa corrida Ele é muito criativo, hein Tá muito boa a corrida Ah, mano Não vale, velho Ah, mano Que maldade Uhul Mano, eu sou muito vida louca, moleque Olha como é que eu jogo Nossa, velho Nossa, velho Olha isso, olha isso, olha isso Olha o ride que infinito aqui, ó Cusão Olha, olha isso Meu Deus Meu Deus O que aconteceu aí? E olha, pensa que eu sou profissional Na moral Ah, vai Noob, né Que nem assim, eu acho nem ruim Assim com vocês Mano, eu cheguei em algum lugar aqui, mano O metrô me trouxe em algum lugar Tô no aeroporto aqui em algum lugar Ah, você deve tá quase terminando a corrida Ah, já vi a linha de chegada Que sem graça Que sem graça Vambora, filhão Uhul Vou cá em cima dela Com o cu nela Com o cu nela Ganhei Pronto, mano Ganhei, e agora? Nossa, vocês ainda tá aí, velho O Lucas vai te ganhar Vai tomar a N6, tio Vai, Lucas Vai, Lucas Vai, Lucas Vai, Lucas Se vinga, Lucas Se vinga Deu N6 em você Roubando ainda, Lucas Roubando ainda Tá completa Foi roubando ainda, Lucas Roubando nada Malucos, a linha de chegada tá aí, Lucas Tamo torcendo por você, Lucas É agora, Lucas Aqui é sua, Tafarel Pula a rampa aí, ó Aê, desgramado Empina a moto, miserável Empina a moto Isso aí não dá nada, não, porra Aê, cachorra Eu vou perder Nossa senhora Ele não conseguiu ainda Deixa eu ver, né Que pode treitar Ih, Lucas Ih, Lucas Ferrou, Lucas Tá na tua bunda, hein Ah, Lucas Vai perder pro cara, Lucas Não acredito, Lucas Perdeu, Lucas Ainda vai tomar a N6, Lucas Nossa, Lucas Vai perder, velho Ainda vai tomar a N6 Quer passar o quê? Vai tomar a N6 ainda, velho Muito bem, moleque Não vou, não vou, tô Aê, aê, aê Muito bem, muito bem Essa perdeu foi sinistra Quero café Quero café Quero café Quero café É, é Isso aqui é uma porcaria Que não é Merda nenhuma Quero café Quero café Quero café É, é Quero café Quero café É, é Quero café Obrigado.